Hoje foi o primeiro dia de operação dos voos comerciais de passageiros em novos horários em Verginha. Embarques e desembarques no aeroporto Major Brigadeiro Trompovski passaram do período da manhã para o período da tarde, mas as viagens continuam com a mesma capacidade de transporte de pessoas. A partir dessa segunda, os voos da Azul saem do aeroporto de Confins às 13h40 e chegam à Varginha às 14h40. A partida da cidade é às 15h10, com chegada a BH às 16h10. Segundo o diretor do aeroporto, a mudança foi solicitada pela Azul. Essa mudança foi feita devido a facilitar as conexões dos voos dos passageiros que embarcam em nossa cidade, porque a maioria deles faz conexões para outros estados e para fora do país. Então, para facilitar isso, foi passado para a Pai da Tarde, onde tem mais facilidade para fazer essas conexões. Mas foi um pedido da Prefeitura ou da Azul? Não, isso foi a própria Azul. Nas pesquisas que eles fizeram, eles acharam melhor fazer esse horário. Por enquanto, os voos são apenas as segundas, quartas e sextas. Mas há um pedido para o atendimento nos demais dias da semana. Há poucos dias tivemos uma reunião em Belo Horizonte, na sede do SEBRAE, onde solicitamos o senhor Ronaldo Vera, que é assessor do presidente da Azul, a colocação de voos em todos os dias, ou seja, nas quintas e terças também. Ainda de acordo com o Rogério, o aeroporto em breve passará por uma expansão para comportar aviões que transportam até 170 passageiros. A finalidade principal seria para o aeroporto de passageiros, que é atender um Airbus 319, a 320. Então, essa é a principal mudança. Mas com essa mudança também, atende também o transporte de cargas, que é o que nós estamos pretendendo implantar também há pouco tempo. O preço da passagem pode ser encontrado a R$ 109,90. A venda é realizada pelo site da empresa aérea, o www.voiazul.com.br.